Olá, pessoal, professor Luiz Santos com vocês, professor de Direito Administrativo. Nós vamos aqui trabalhar algumas dicas dessa matéria dirigida ao concurso de Escrevente Técnico e Judiciário do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu vou trazendo dicas, às vezes em forma de questões, em alguns casos também eu pego algum tema do edital e trabalho com vocês aqui também. Enfim, o objetivo é a gente produzir alguma coisa aí que possa fazer você alavancar no concurso de Escrevente. Então, vocês estão vendo aí as minhas redes sociais, vocês podem acessar por lá, ver o que eu estou postando de interessante, está certo? Muito bem. Eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito da lei de improbidade administrativa, porque no concurso de Escrevente, 74% da prova de direito administrativo é a lei de improbidade, pessoal, essa 8.429 de 92. E aí, eu quero que vocês saibam que os atos de improbidade, está certo? Traduzido em espécie de ato, nós temos atos de improbidade que enseja em enriquecimento ilícito, ou a gente vai agir com dólar, portanto, tem intenção de se enriquecer. Nós temos o ato de improbidade que causa meramente dano ao erário, então, não há enriquecimento ilícito, mas meramente um dano aos cofres públicos. Então, segundo a lei de improbidade, essa conduta que causa dano ao erário pode ser praticada com dolo, portanto, com intenção, ou meramente com culpa, quando não há intenção, mas há imprudência, negligência, está certo? Imperícia, que pode também levar à prática do ato. Isso está previsto no artigo 10 da linha, mas o artigo 10A vai tratar, pessoal, da chamada guerra fiscal de natureza ilegal, que é a concessão de benefício fiscal de modo ilegal, contrário à legislação. Então, também eu recomendo vocês darem uma leidinha no artigo 10A para descobrir o que seria essa guerra fiscal ilegal, que também é um ato de improbidade que causa dano ao patrimônio público, causa dano ao erário, porque estamos falando aí de um ente público que está cobrando uma tarifa, ou está cobrando um imposto, ou está cobrando um tributo. Aqui, no caso específico, seria o imposto sobre serviço, o ISS, o Tributo Municipal, que está abaixo do que a lei permite, está certo? Os municípios têm, entre si, uma balança aí para analisar o mínimo de ISS que eles vão cobrar nos termos da lei, está certo? Eles vão aumentar um pouco mais a alíquota, eles vão reduzir, mas existe o mínimo que a lei exige que seja cobrado, até para impedir que você tenha uma enxurrada de empresas saindo de um município e se instalando em outro, com o objetivo de pagar menos tributo. Eu digo que nem é pagar menos tributo, porque a guerra fiscal, por si só, ela é sadia. O problema é quando o município que está atraindo as empresas está fazendo isso, reduzindo a alíquota abaixo do que a lei permite. Então, seria um prejuízo ao erário também. Esse é o artigo 10A. E, por fim, nós temos atos de improbidade que atentam contra os princípios da administração, ou mesmo os deveres de ser leal, legalista, ser honesto, de ser imparcial. Então, sempre que houver violação desses princípios aí da ADM ou dos deveres que eu acabei de citar, podemos falar também que ocorreu, portanto, improbidade administrativa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado aí da dica. São dicas bem curtinhas, bem objetivas, tá certo? O objetivo é colocar vocês aí por dentro do que está acontecendo no concurso, o que o seu edital está pedindo. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Até a próxima dica.